Vocês me corrigem com a de vocês, eu sou super aberto a mudar também, mas na minha leitura de mundo, a nossa democracia não funciona, já começando por onde o povo não participa do acesso à informação para poder questioná-la. Então, se ele não entende os mecanismos, se ele não entende como ele pode ajudar na tomada de decisão, estão decidindo, então já não existe democracia, a democracia é a participação do povo. Nunca existiu. Não caberia uma reforma política, e aí para caber uma reforma política, a gente precisava fazer um plebiscito, mas o plebiscito é o veículo mais simples que um presidente pode ter para escutar o povo de verdade. Só de agendar um plebiscito vai ter um debate, vai ter não sei o quê. Mas como é que você vai fazer um plebiscito, mano, se o povo é submetido por um massacre midiático, ele é desinformado, ele é deseducado, você vai induzir o povo a votar do jeito que você quer. Não tem autonomia mental, porque não tem formação verdadeira. O que seria uma democracia, mano? Um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, com autoestima, com senso crítico, consciente do que está acontecendo para poder tomar decisões. Mas a estrutura social é montada de um jeito cuidadoso para impedir que isso aconteça. O modelo de educação, tanto no público como no privado, é um modelo empresarista, prepara competidores para o mercado, não prepara seres humanos para integrarem uma sociedade que tem como objetivo harmonia social, ou seja, uma sociedade sem abandonados. Não existe esse ensino. E aonde ele foi esboçado, ele foi rechaçado. Olha o que que falam de Paulo Freire. Nossa. Paulo Freire era presidente do plano, ou diretor, do plano nacional de alfabetização na época de João Goulart. Foi feito um plano de alfabetização. Tirar um monte de analfabetos do Brasil. Para eliminar o analfabetismo do território nacional. Esse era o objetivo explícito. Por que você acha que o governo foi derrubado? Toda vez que um governo jogou a favor, mal ou bem, dos de baixo, caiu o governo. A monarquia foi derrubada um ano depois de ser abolida a escravidão. Soltou os pretos? Só soltou, porque não deu condição nenhuma. Não houve resgate dos crimes cometidos. Queriam que sumissem. Mas libertou, tirou da escravidão, o trabalho não pode mais ser escravo. Caiu a monarquia e entrou a república. Foi um golpe de estado, o primeiro golpe militar que teve no Brasil. Por que? Favoreceu Getúlio Vargas. Por que o ódio das elites contra Getúlio Vargas? Porque ele é nacionalista. Chamavam de comunista. O cara é latifundiário mesmo. Vai ser comunista aonde? Ele era um capitalista. Ele era um populista. Ele era um cara inteligentíssimo, mas que achava que o povo tinha que ter condições mínimas de dignidade. Então, ele fez a CLT, as leis trabalhistas. Ele criou férias remuneradas, licença maternidade. Criou a lei que criava a obrigatoriedade de colocar a criança na escola, um ensino obrigatório. Ou seja, ele desagradou demais as elites exploradoras. Os donos do poder, mano, os do topo, top de linha, são descendentes dos grandes escravocratas. Então, eles mantêm a mentalidade da escravidão. Acho que o povo tem que ser explorado mesmo. É ralé. Você acha que eles são organizados? Demais. É mesmo? Eles compram as melhores cabeças nas universidades, enchem o rabo dessas pessoas de grana e essas pessoas vendem a consciência, mano. O mercado de consciência paga muito bem. Paga bem. Viole sua consciência a serviço desses interesses e você vai ser elogiado na mídia. Você vai virar uma celebridade. Olha os jornalistas da mídia, mano, mentindo descaradamente agora com a massacre dos palestinos. Sempre a favor de Israel. Eu pergunto, de onde vem essa imunidade de Israel? Mais de 100 crimes declarados pela ONU. Resoluções da ONU condenando e não acontece nada.